Cês tão olhando em cima aqui é a John Session, né? Vamo ver o que é que rola Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia meus olhos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Oh, oh, oh Um danço e um destrói Quem sabe aqui, quem sabe aqui Segundo estrói, segundo estrói Lembra aí, lembra aí, lembra aí Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais o que E eu dizia ainda... Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Mais uma vez, eu sou uma banda do Sub-Royals